Tô de volta com belas imagens da França. Agora eu vou contar a história de um grande francês que passou anos percorrendo o nosso estado. Auguste de Saint-Huillard Pierre. Meu francês não tá muito bom. Não, a sua pronunciação tá linda. Mentiroso. Auguste de Saint-Huillard foi um botânico que chegou no Brasil em 1816. Vocês estão vendo a foto aí? Na verdade é uma pintura, né? Dele. Aqui ele estudou e coletou mais de 7 mil exemplares de plantas, incluindo espécies medicinais. Sendo a grande maioria delas desconhecidas na época. O acervo do botânico, reunido durante 6 anos de viagem em Minas e outros estados, encontra-se hoje no Museu de História Natural de Paris. Incrível, né? Agora, fica de olho que vem promoções pra você. Tem presente clete esperando? A cada 15 dias, um sortudo é escolhido pra levar pra casa uma camisa masculina com estampa inspirada na natureza e na cultura mineira. Saiba como participar da promoção no site da TV Horizonte. Sábado, domingo ou feriado, você escolhe o dia e faz um passeio diferente. Visite o Parque Ecológico Vale Verde, em Betim. Oportunidade boa pra curtir a natureza e se divertir com o acompanhante. Acesse nosso site e descubra como participar. Muito bom, né? No nosso site tem mais. A gente fez um programa inteiro sobre neuromarketing na segunda-feira. Neuromarketing, gente, são os truques que o marketing, baseado na ciência, usa pra gente comprar mais, pra gente consumir mais. Lá no nosso site tem 5 livros desse tema pra você concorrer e conhecer mais do assunto. Vai lá e participa. Eu tô aqui com a Ju porque eu quero falar do Festival da Canção, que é organizado pela Aliança Francesa, e você participou e ganhou. A gente tem um trecho da sua participação e eu quero mostrar pro pessoal de casa. Lindo! Como foi pra você participar e ganhar, né? Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Eu, na verdade, não tinha nenhuma expectativa quando eu enviei meu vídeo. Foi meio de última hora, assim. E aqui na etapa da semifinal já foi uma experiência muito boa e eu fiz muitos amigos. Assim, isso que foi o mais interessante. Inclusive, se eu puder mandar um beijo... Deve! A minha amiga Emília, que inclusive me emprestou esse úculo elétrico hoje... Lindo! Então, assim, é um espaço, é um ambiente muito interessante porque, apesar de ser um concurso, é descontraído. Então, não tem aquele ar de competitividade em que tá todo mundo ali pra ver qual é a do outro. Não, tá todo mundo querendo ouvir música francesa, ouvir música boa e curtir aquele momento ali. Então, foi uma experiência maravilhosa. Mas aí, assim, acho que só acreditei que eu ganhei mesmo quando eu já tava indo pra França, alguma coisa assim. Tá. Muito bacana. Eu ia dizer que talvez tenha sido por isso que você ganhou, porque você levou tão na diversão, você curtiu tanto o momento, mas eu acho que não. É o seu talento, certamente, viu? Obrigada. E quem aí entende o francês e é músico, quem sabe, não participa, né? Tá aberta as inscrições. Sim, as inscrições estão abertas até o final do mês. Provavelmente vamos prorrogar um pouco essas inscrições. E a semifinal regional acontecerá provavelmente em Ouro Preto. Vamos descentralizar um pouco. Dia 21 de outubro. As inscrições são gratuitas. Não tem pressão. Sou Anderson da noite da apresentação da semifinal. Sim. Então, tem como bem rir com o Sotaque Lê. Eu não sei falar nem Sainte-Hélère. Esse festival da canção francesa é só uma das ações que a Aliança Francesa faz, inclusive no mundo inteiro, né? Está espalhada pelo mundo inteiro, com mais de 600 mil alunos. Sim. Organizamos muitas atividades culturais. No ano passado, reunimos mais de 36 mil espectadores, entre a Festa da Francofonia, em março, o Festival Varilux de Cinema Francês, em junho. Temos o Festival da Canção Francesa, temos eventos regulares, o Cine Clube Francófono, no Cine Humberto Mauro, e muitas parcerias para desenvolver e promover não só a língua francesa e a cultura francesa, mas também o território local. É um trabalho lindo mesmo, essa integração que a Aliança faz nos países. E no mundo, sim, são mais de 800 unidades, em mais de 130 países. E é a maior ONG cultural do mundo. Incrível. Parabéns pelo trabalho. A gente está ouvindo o ukulele, ukulele, ukulele. Não é uma palavra francesa, né? Da Juliana. E agora a gente vai ouvir um outro instrumento que é muito comum na França, que é o acordeon, que é lindo. E o Max vai tocar e cantar para a gente? Tocar e cantar. Uma música que se chama Menil Montan, de Charles Trenet, 1940, mais ou menos. Menil Montan, mas sim, madame, é lá que eu deixei meu coração, é lá que eu venho encontrar meu coração. Toda a minha flama, toda a minha flama, todo o meu amor. Quando eu revoi minha pequena igreja, ou os marriais, ou os marriais, eu ainda entendo a minha velha maison grise, ou mesmo a brise. Parar de antigo, eu não sou um poeta, mas eu sou amado. E na minha cabeça, há de souvenirs jamais perdidos, um ano de hiver, uma música, des eis 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 ver, todo um romano, todo um romano, todo um romano, todo um amado poético e patético, mas não não entendo. Todo um romano, todo um amado poético e patético, mas não não entendo. Parabéns! Que lindo! É lindo o som do acordeão, realmente. Você já é registrado pelo festival deste ano, viu? Estou inscrito. Perfeito. Estou inscrito. Perfeito. Muito bom, não é? Vou aproveitar que você já está com o microfone na mão, vou te pedir para a gente dar mais uma dica de filme, mas agora um filme pouco conhecido. Vamos? Qual você quer indicar para o pessoal? Eu queria indicar Un Affair de Femme, um filme muito polêmico. Mulheres sem... Se chama... Assunto de Mulheres. Assunto de Mulheres, exatamente. É um filme estrelado por Isabel Huppert e conta a história de uma mulher que trabalhava como fazedora de anjos. Ela fazia abortos clandestinos, ela foi descoberta, foi condenada à morte, e isso gerou uma grande repercussão na França, um movimento de mulheres para tentar salvá-la, e isso acabou culminando com a legalização do aborto na França. Então, é um filme muito lado B, mas que traz uma questão bem delicada. Sim. Vocês gostam do cinema francês, pessoal? Eu gosto muito, já vou falando. Eu adoro. Eu também. Eu nasci no cinema francês, com o pai que tinha um cinema. O seu pai tinha um cinema de rua? Um cinema de rua, um cinema municipal, e que era um teatro também. Então, posso lembrar, entrar, há dois, três anos no cinema, para ver qualquer filme, que o meu pai me deixou ver. Mas, sim, o cinema francês está, como o Max estava falando, é um dos melhores, não, é um, dois, ou talvez o melhor cinema do mundo. Eu particularmente gosto muito. Se você pudesse resumir em uma frase, o cinema francês, eu diria que ele é muito verossímil, ou seja, as histórias são sempre muito verdadeiras, possíveis de acontecer. Poesia, para mim. Para mim, é pura poesia. Que lindo. Parabéns. Bom, agora vamos ouvir música? Mais música, agora com a Ju. Vamos lá. Vamos lá. Mais diz-moi, Dieu, demain, mais diz-moi, Dieu, um caminho, vá ver os outros, eu não pensei nada, eu te amo, mas eu te assure que é a fim. Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise qui a debout ton éclaté sur ton corps qui m'a repoussé. Tu fais l'amour en deux poussées, blâmant le manque de la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je supire, toi tu me menaces de partir. Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien, chérie, prends donc la porte, car tu sais que plus rien n'est m'encore. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en mon chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. J'ai t'aimé, mais je t'assure que c'est la fin. Crois-tu pouvoir enfin me dire que tu veux bien qu'on reste amis ? Non, c'est gentil, ça va comme ça. Des amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurais donc plus à t'entendre. Rondré la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les heures. Moi, je me lève et toi, tu me menaces de partir. Parce que, Jules, quand tu chantes tes souvenirs, eh bien, chérie, prends donc la porte, car tu sais que plus rien n'est m'encore. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi... ...